Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Um capoeirista foi o escolhido para ser o líder e lutar pelo seu povo. Você quer que eu defenda a cidade do coronel, é isso? Esqueça de ignorar. Você sabe que ela é minha. Um herói que nasceu do misticismo, aprendendo a lutar com a ajuda das forças da natureza. Quem vai? Fechou. Seu corpo tá fechado. Vão, besouro. Acorde. Um homem pronto para a guerra, que se tornou uma lenda. Ops, o povo disse que você é avô agora, né? Avô aí pra me ver. Acho bom você resolver isso logo, Lucas. Não vai ser fácil, não, coronel. E por quê? Porque ele voa.